Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bruno. E hoje está começando mais uma jogatina insana. E desta vez trago o episódio 15 do One Piece. Preparados para a aventura? Vamos nessa! Então vamos lá, Legende Login! Opa, aventuras no arquipélago de Sabondi. Então vamos lá com Namiswan. Agora aqui já dá aquela cortada e já ir para as Kutsines. Agora vou explicar um pouco o referente a esse arquipélago de Sabondi. Aí a equipe dos Mugiwaras, eles vão atrás de um revestimento para um novo barco deles para que eles possam avançar na Red Line. E se eu não me engano, também é nessa saga que aparece o Kid e o Lau, que são os novos piratas em ascensão. E também é nessa saga que eles encontram esse cara aí, o Rei Legge, que também é conhecido como o Rei das Sombras. Aí é uma pequena demonstração da força do Haki que o Rei Legge mostra para eles. E fala que eles não vão conseguir avançar se eles não aprimorarem as técnicas deles. E aí, tá o Lau aí, Trafalgar, D Lau. O Lan, sei lá. Ah, uma outra informação referente ao Rei Leg Ele foi o braço direito do Rogers O Hachan aparecendo na tela também Se eu não me engano ele é capturado Ele é escravizado por um dos Terunbichos Eu não lembro em exato o que acontece nessa saga Uma dica pra quem quiser me dar um presente ou algo do tipo Eu sou meio que fã desse personagem do Lao Então se me der um boneco dele ou algo do tipo Eu já ia gostar bastante Mas vamos lá, vamos pro que interessa agora Vamos com o Namizwan e que a batalha comece Bora Nami, eletrico tá tudo menina Eu já ia falar rapaz, mas não Isso aí Descobri a jogabilidade dela aqui Opa, vamos soltar especial aqui Segura Gostei dos tipos de sequência dela Ainda tô aprendendo, mas Esses de raio tiram bastante dano Vem Luffy, bora comigo Ó, o Luffy já tá com o Gear 2nd Segura O Luffy tá lutando lá dentro Toma Segura 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 Pegar o tesouro Mais Kutsini Ele que faz parte dos 11 supernovas É, eles não acabam Ô louca, aí sim preveja o mitagem nossa segura o que é isso vambora nami, surra eles pegar o tesouro aqui de leve vambora, vambora pegar essa base aqui vai nami brincar com eles beleza treasure event o hachan e de novo o hachan vocês viram na saga de arlon eu já fiz alguns episódios anteriores lá, que é onde eles encontram a nami e eles vão para liberar a nami a nami que até então trabalhava para eles roubando era uma ladra de tesouros não nem 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 mais, mas vão morrer todos, a Nami é sem misericórdia, toma um vento na cara, vem aqui rapaz, segura, segura o choque, mas tem muito em, vamos Luffy um surraque, estou ganhando bastante recompensa, tá louco, olha os belis, beleza pegar o tesouro aqui, o Hachan está avançando, eu tenho que meio que proteger ele merda, assisto o lado errado ainda pegou uns de lado ali, mentira, 156, aí sim, agora vai pegar em 241 hein, estou embaçado, vamos Luffy o final da manhã, tá loucão, agora você vai levar em, segura opa, nem vi que o Hachan já tinha ido, deixa eu avançar nossa, um Kuma ali, haha não, vamos de Kizuma, é um passivista criado pelo Vegapunk e aí eu tô no final do jogo, eu tô com uma vez mais bizarro que eu já vi do jogo esse vai ir fácil em e aí já era já era e aí é isso não tem nada perdido mas que é isso aí o rei legue explicando quem é ele que ele é o braço direito do gol e ele tá explicando sobre os perigos da grande linha ou da grande line dependendo do lado da rua que você mora a cara dele é muita mítica eu não me engano ele pergunta onde está o tesouro grande tesouro descoberto mas aí o rei legue não conta agora que ele pergunta onde está o one piece fica meio que bravo com ele é vai Vambora, Nami. Deixa eu gastar o especial aqui, botar aquele Kizuma na cara deles, já era, vou deixar as outras 3 bases aqui, porque essa vila com certeza vai ser bem perigosa, vila não, arquipélago né, conjunto de árvores malucas. Nilzão total, já Kanami, aí sim. Segurem. Tô me sentindo um dos tartarugas lindas. Vamos aqui, surrar eles. Que isso, um pacifista voltou, a ação, que loucura. Então, eles não morrem, isso vai ser tenso. Pegar a viguinha, velho. Deixa eu dominar essa base aqui. Quer dizer, esse território. Vambora, Nami. Segurem. Meizouro. Boa, garoto. Pegar o tesouro. Segurem. Vamos tomar aquele choque. Da hora, quando eu erro, como. Vamos de longo. Boa. Nosso objetivo tá bem longe, hein. Vou botar aquele especial aqui de leve. Tesouro. Venha. Agora vocês vão ser eletrocutados. Vamos lá, Nami. Pegar outro território aqui. Vamos me equipe. Isso aí, Zoro. Ô, louco. Pode vir. Pode sair dessas caixas velhas. Nossa, a Nami tá destruindo, hein. Tá, louco. Toma aquele choque. Pá, tesouro. E bastante, hein. Ô, louco, trintão. Seguro, Kizuma. Mentira, ainda não deu a barra da base. Tá quase. Pegar o tesouro aqui de leves. Agora vocês vão subir. Já era. Dois territórios dominados. Só que eu tô vendo no mapa um passivista. Vamos lançar. Pegar essa base aqui. Sem muito tempo. Então toma aquele raio. Ô, louco. Codinha. Meu Deus. Que zaro, moleque. Esse vai ser o osso, hein. Um almirante da marinha. Nossa, ele nasceu numa das bases que eu tinha dominado. Que relaxo. Segura. O Kizuma está enchendo rato. Tô gostando. é o franck e o chopper e o lucy tá ali aí sim pegar o tesouro aqui agora venha tá quase já era mais um tesouro de leve agora vamos lá né tem o kizaru lá e tem a sem tomar o tesouro aqui é isso mesmo a cima dela primeira e isso ela aguenta esse é um de dois líveis e o cavalei estranho é que eu tô um pouco gripado a nossa falou com ela tá loucou nem agredir a nami a ficou tonta agora vai levar e aqui ó mas o que pode vir eu acho que você vai subir agora a beleza e não sei los 10 o café tão maluco porque liga vou usar lu aqui tá bom o senta marco é é o 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 tem que salvar o outro idiota salvar o sangue pronto, sangue vamos ajudar ele nessa base aqui o o o já era só garantir né só garantir né o 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 pode vir onde que zoome equipe pegar o tesouro pegar esse outro aqui também vamos vamos surrar eles o o o o o o o o agora limpar logo esse território aqui tem mais um morrendo quem que será o chofer mesmo e agora eu vou ajudar ele esperar eles entrar na zona azul ali já tem um ou dois lá é o chofer pronto chofer deixa eu lutar com esse pacifista por enquanto deixa eu me divertir com você segura segura boa boa sangue acho que já era galera vamos lá vamos lá o sope já tá indo já o último é o zorro sempre perdido haha beleza deixa eu entrar aqui também ficar de boa o 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 de novo o olha não dá pra ver nada quando tá daquele jeito segura kizaru ah não acredito que não pegou boa pode vim kizaru pode vim kizaru boa luffy beleza vamos do kizuma acabar com o estilo segura o 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 bem mais forte do que os pacifistas nisso ele foi acabando um por um dos chapéus de palha Hanami é luz você não conseguiu salvar nenhum dos seus companheiros o 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